Música Você ligado aqui na nossa rede Brasil de televisão, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Nós vamos com você também aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, nas nossas plataformas digitais. O homem está de volta, hein? Juninho Corrêa, vereador de Cachoeiro, está aqui para mais um papo, como acontece toda semana. Semana passada ele faltou porque tive um compromisso em Castelo, mas está de volta. Tudo bem, Juninho? Tudo bom, mas teve programa semana passada? Teve, aqui a gente não para não. Porque o Beleza falou comigo, não vai ter programa aqui. Você não acredita em Beleza, não. Tudo que o Beleza falar, você vai mandar sempre para o Sul, você vai para o Norte. Ele mandou mensagem, estou te avisando que amanhã não terá programa, tudo bem. Não, mas é isso mesmo, não teve não. Feriado não teve, quinta-feira, dia de Corpus Christi, não teve não. Eu fui a Castelo, eu fui lá ao Tapete. Eu fui uma vez quando era muito, muito novo. Ah é? Você não vai todo ano não, né? Não, eu fui uma vez com meus pais, eu era muito novo, só que eu não lembrava. Aí no ano passado, acho que foi ano passado, eu tentei isso, mas o trânsito estava tão intenso que eu não consegui chegar. Eu desanimei. Não é que eu não consegui chegar, eu desanimei. Achei que ia demorar muito para poder chegar lá. Aí eu não fui. Aí você não falou, vou sair mais cedo, né? Aí eu saí cedo, tranquilo. Parei lá perto da Escola João Bley lá. E leva uma multidão lá, né? Aquele evento. É, muita gente. Eu fiquei impressionado. Agora é um negócio meio doido, porque é um negócio também, né? É uma festa religiosa, mas tem venda de bebida, um monte de coisa no meio e tal. É, então, eu assim, vou fazer o meu comentário do que eu ouvi lá. De fato, é uma festa religiosa, Corpus Christi, só que eu acho que ficou tão tradicional a festa lá, que se tornou festa da cidade, né? Porque a cidade para, de fato, né? É um feriado, é um feriado nacional, mas é um feriado que faz com que a cidade se movimente. O pessoal, o comércio lucra, todo mundo, o pessoal vai para lá para poder... Mexe com a economia do município. Mexe mesmo. Então, assim, acho que virou uma festa do município, de fato. Tanto é que os tapetes, eles pegam partes principais ali do centro da cidade. Só que o que eu achei bacana, o que eu gostei, o que eu achei interessante, é que, mais ou menos, eles conseguiram respeitar, pelo menos, a área dos tapetes. O que eu quero dizer com isso? Porque, assim, a festa é religiosa, é Corpus Christi, a festa religiosa, o tapete, aonde vai passar ali o Cristo Eucarístico, através do padre e tal, do bispo, no caso, né? Só que, você vê lá, você chega, aí você tem aquele monte de barraquinha na avenida principal. Aí chega um pouquinho, um pouco antes da prefeitura, do fórum, termina, acaba o limite das barracas. Aí vem um vácuo, não tem nada, nada, nada. Porque as barracas é onde vêm de cerveja, vêm de bebida, comida e tal. Não, vêm de tudo, tem pessoal vêm de roupa, vêm de... Aí chega na parte que... Quando começa a chegar perto de onde tem um tapete, você tem um espaço enorme, sem nada, sem nenhum tipo de barraca. Aí começa, aí você vê até escrito, né? Como é que é? Aqui começa a área da fé, alguma coisa assim, que é onde está o tapete. E lá onde tem um tapete, não tem barraquinha alguma. Entendi, entendi. Eles conseguiram separar. É claro que tem um trecho lá, que é uma área... É como se fosse uma via lona, né? Onde tem comércio. Aquele comércio ali, ele abre. Aquele comércio ali dentro abre, porque eles aproveitam para poder lucrar aquele dia. Mas tirando essa particularidade, os outros ficam fechados e respeitam a área do tapete. Isso eu achei interessante, porque o município conseguiu fazer essa separação. Tá, é inevitável as pessoas irem vender, porque um feriado de uma cidade atrás, é inevitável. Então, o que eles fizeram? Beleza, vocês querem vir? Então, a partir de lá, vocês começam a vender. Muito legal, né? Conseguir fazer isso. Não é só você chegar no tapete, não. Aqui no tapete é só mesmo isso que chega no tapete. Bem, vamos falar daquilo que você é a favor da nova ordem mundial, né? Não, Deus me livre. Ah, não, não. Deus me livre. Eu sei que você viesse aqui, então eu que você é a favor e deixa você ser conto. Vai ter um debate aqui. Deus me livre. Nós começamos, ficamos, ficamos de falar disso, né? Dessa questão, porque a nova ordem mundial era uma coisa que poucas pessoas falavam disso. Ninguém falava isso. Ninguém falava. Hoje, a televisão discute isso. A televisão debate isso. Isso é um negócio inevitável, você acha? Primeiro, vamos falar o que é a nova ordem mundial. O que a gente sabe da nova ordem mundial, o que é isso? É complicado falar se é inevitável ou não, porque se eu falo que é inevitável, eu estou sendo pessimista. Se eu falar que não é inevitável, eu posso estar sendo otimista demais. Eu acho que depende de como a gente vai, como que a gente vai, a gente que eu falo, as nações, como que as nações vão se comportar daqui para frente em relação ao seu próprio entendimento de soberania. Por que eu falo isso? Porque a nova ordem mundial é justamente isso. Vamos falar da ideia, o que é a nova ordem mundial, que aí a gente entra nessa questão. Então, a nova ordem mundial é como se fosse o seguinte. Depois das grandes guerras que nós tivemos, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, houve um movimento mundial de se promover a paz. Então, foi constituída a ONU, a Organização das Nações Unidas. E é uma organização que tinha e ainda tem o intuito de promover a paz do mundo. Só que, depois da criação da ONU, que é este órgão internacional, intercontinental, para a promoção de paz, alguns países, e é que eu estou falando no primeiro momento de Estados Unidos, que sempre foi grande potência, depois russa, depois China, sempre virou a possibilidade e oportunidade de utilizarem isso para o avanço de agendas globalistas. Aí a gente vem falar de globalismo, não é globalização. Globalização é um fenômeno natural de um contato, uma relação mais ampla e global. Então, hoje, eu consigo comprar algo da China através de um aplicativo. Eu compro um aplicativo, venho mercadoria, isso é uma globalização. Agora, um globalismo em que pretende-se, através dessa nova ordem mundial, ditar regras que valham para o mundo todo, concluindo-se em promover a paz. A questão é o seguinte, aí vem as grandes polêmicas, os grandes questionamentos. Muitos acreditam que essas tratativas e tentativas têm como pano de fundo a promoção da paz, mas que, na verdade, não é a promoção da paz. Na verdade, é uma tentativa de se propor uma governança global em que as nações percam as suas autonomias, percam os seus poderes constituídos. As culturas, elas percam, de certa forma, até mesmo a sua importância, porque, a partir do momento que você cria uma governança global, não tem como você priorizar pequenos grupos culturais locais, porque é fato. As religiões? É fato, Parágrafo. Vou ir para as religiões. Um dos questionamentos que eu tenho, por exemplo, de um Ministério de Cultura, não porque eu acho que o Ministério de Cultura seja errado, eu não acho que seja errado, mas o que a gente sempre viu no Brasil? Os Ministérios de Cultura. Uma redistribuição de recursos para a cultura em que nunca chegava na ponta, que era um dos pequenos grupos culturais. Então, o Caxambuque, o Espírito Santo, grupos caipiras na região aqui de Minas e São Paulo, nunca chegam para os pequenos grupos. Vai sempre para grandes grupos. Por quê? Os grandes grupos conseguem se organizar melhor em CNPJ, em projetos, fazer projetos mais elaborados, então os recursos vão mais desconcentrados. Então, imagina uma governança global em relação a isso. As pequenas culturas vão morrer se elas não tiverem resistência. É verdade. Aqui, de fato, uma resistência. E aquilo que se chama alta cultura, que na verdade é uma cultura mais elitizada, elas que vão conseguir prevalecer. E aí religião, como você falou, é um perigo muito grande para as religiões, essa questão da nova ordem mundial. Por quê? Até mesmo as religiões, querendo ou não, gosto você ou não, toda religião tem a sua legitimidade em falar de tratar de fé. Inclusive, o homem tem essa liberdade de buscar a fé que lhe convém. A gente pode discutir questões teológicas, mas cada homem tem essa liberdade de buscar a fé que lhe convém a partir daquilo que ele entende como sendo a ligação com o seu sobrenatural. E isso tem que ser respeitado. Mesmo que essa religião, em um ponto ou outro, para você ou para mim, pareça, sei lá, um preconceito, pareça algo discriminatório. Isso é para você. Mas para o professor que segue aquela religião, não é. Na nova ordem mundial, existe essa tentativa, de fato, de se buscar uma religião global em que busque colocar todas as religiões no mesmo balaio, com o mesmo foco, eliminando aquilo que seriam as diferenças. É como se houvesse uma proposta de uma filosofia religiosa em comum aonde todas as outras tivessem que ficar embaixo dela. Ou seja, você perdeu completamente o sentido do que é a religião, que é a busca do seu Deus. Não tem como você juntar católicos, muçulmanos, budistas, porque a raiz da religião é diversa em cada uma. Sim, sim. E aí, se você vai para dentro dos evangélicos, por exemplo, dos crentes, ali tem um monte de ramificação ali. Pois é, um monte de dissidência. E se dentro do cristianismo já existe essa dissidência? É isso aí. Porque, vamos lá, vamos pegar o cristianismo aqui. Você tem, por exemplo, do cristianismo você tem a igreja católica romana, que é a que eu sigo, que tem o Papa como chefe. A gente acredita na Santíssima Trindade, onde existem três pessoas divinas em um só Deus. Você vai para o Oriente, na igreja ortodoxa, eles acreditam numa Santíssima Trindade, mas eles acreditam numa pessoa apenas que ocupa a função de três. É uma diferença mínima, mas que já causa uma divisão. Aí você vai para as igrejas evangélicas, já muda a história. Tem alguns que nem acreditam que Jesus é Deus. É sim, hein? É, vou pegar uma aqui, por exemplo, o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Então, pensa, dentro de um mesmo marcabouço existem várias interpretações diferentes. Imagina você junto com um budismo que nem acredita em Deus. E aí, dentro disso que a gente está falando aqui, imagina um único governo. Imagina um governo único no mundo. Como é que seria, por exemplo, o presidente do Brasil abrir mão disso? Como é que seria o presidente dos Estados Unidos abrir mão disso para um... Ele vai deixar de ser presidente. E aí, o perigo da nova ordem mundial é porque ela já começa a ter alguns gatilhos já há um bom tempo e o Brasil e muitos países já estão entrando nessa onda. Só que, graças a Deus ainda, eles entram nessa vibe, mas a partir daquilo que lhes convém. Isso tem um ponto positivo nos políticos. Eles sempre buscam a sobrevivência. Então, ele vai naquilo que convém. Ah, isso é bom para mim agora. Não é bom? Ele descarta. Então, isso que é bem ou mal para os países é bom. O que eu estou querendo dizer? Já hoje, existem documentos e tratados que, quando são decididos e os países assinam internacionalmente, antigamente eles tinham que vir para o Congresso para ser votado e aprovado. Hoje em dia tem tratado que já nem precisa mais. Já não precisa mais. Aprovou lá. É tratado internacional que já vale aqui para o Brasil. Por exemplo, o Bolsonaro assinou o Tratado de Genebra. Isso. Só um minutinho, para eu não errar. Tiago, o Tratado de Genebra não era? Aquele que o Brasil assinou na época do Bolsonaro para demitar algumas regras contra o aborto que o Lula saiu? Você lembra para mim o nome? Eu acho que é o de Genebra. Eu não quero falar o nome errado aqui. O Brasil foi signatário, através da ministra Damares, o ministro da Saúde, ali tinha no Tratado de Genebra claramente uma diretrizes que eram de combate ao aborto. Não precisou ser votado no Congresso. Já valeu que ir para o Brasil. Se desse tratado. Quando o governo Lula entrou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Eu não digo isso por conta do Lula. Muito embora eu acho que o Lula também seja favorável ao aborto, mas por conta da base dele. Ele saiu do Tratado de Genebra. Por quê? Porque aquele tratado, sem aprovação do Congresso, mesmo sem aprovação do Congresso, já tinha impacto enorme. Já valia, já tinha impacto enorme. Já tinha impacto enorme. Então, isso já são formas de... Nós estamos falando dessa nova ordem mundial, nós estamos falando dessa questão de que parece que é um negócio inevitável, até porque isso já entra no debate. O mundo discute isso de maneira pública. Desculpa, Parraro. Antes do... Na pandemia, 2021, se eu não me engano, no Fórum Econômico lá de Davos, o então príncipe Charles, hoje o rei Charles, falou claramente de um grande reset mundial. Sim, sim. Um grande reset mundial. O que é isso? O debate climático no mundo, das mudanças climáticas, estão levando a um entendimento de políticas, esse grande reset é como se fosse políticas mais agressivas de âmbito mundial para se controlar a mudança climática, em que muitos países pobres podem ser muito prejudicados em detrimento dos países ricos e desenvolvidos, porque eles já comprometeram as suas faunas e flores. Então, é uma tentativa de realmente manter o subdesenvolvimento. Há quem diga que essa questão da implantação da nova ordem mundial está relacionada daquilo que é bíblico, que é o anticristo, né? Sim. Até o Daniel Marçal, que é satanista, nem sei se você acredita em satanista, mas... Não, é uma realidade, isso existe. É, mas ele diz isso aqui... Eu não acredito no que eles acreditam. Não acredito, mas é a realidade, existe. É a realidade, existe. E esse Daniel, ele diz o seguinte, que essa nova ordem mundial chega e chega para... Junto com ela, chega também o anticristo. Só que aí ele falou um negócio lá que... Se bem que satanás é um bicho que engana a gente, né? Fala mentira. Falou que quem possivelmente seria, seria o papa, o anticristo. E diz isso aí. Vamos falar disso depois do intervalo comercial? Tá, tá bom. Ixi, agora no seu galo, né? Agora... Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos na sequência. Já, já. Segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil, nas nossas plataformas digitais. Estamos hoje começando com Juninho Correia. E o assunto aqui, o tema que nós estamos debatendo aqui, é a nova ordem mundial. Tem a ver aquele que foi candidato a deputado federal? Foi o Boulos. O Boulos, que naquela eleição que o Bolsonaro se elegeu, ele levantou esse debate, mas ele ficou com medo de se aprofundar, mas ele levantou de maneira pública aqui no Brasil, e foi o primeiro. Não, não. Foi o... Na verdade, o Boulos e a esquerda, de certa forma, ela tenta esconder um pouco, porque o debate da nova ordem mundial é um debate, ainda que ele saiba que no Brasil, levantar essa bola é muito delicado. Muito. Quem levantou a bola foi o Daciolo. Daciolo, é isso mesmo. O Daciolo. Muito bem. Muito bem lembrado. Só que o Daciolo, ele fala muita coisa. Muita coisa? Sim. Falou de ursal. Isso. Aí acaba indo... Deu uma embolada. É, ele ainda é um balaio de pretensas loucuras. Isso são loucuras, né? Mas, de fato, existe a nova ordem mundial. E aí você falou do caso do anticristo. Aí, por que eu não gosto de falar que algo é definitivo ou não? Pelo seguinte, porque mesmo havendo a crença bíblica, eu tendo a crença bíblica, de que vai haver um momento do império do anticristo, eu não sou a pessoa aqui recomendada para poder fazer a interpretação, porque eu, como católico, deixo a cargo do magistério fazer isso. E a gente precisa, inclusive, a gente precisa ter muita responsabilidade com aquilo que a gente fala, não só a questão do anticristo, mas até essa questão da nova ordem mundial, porque é um negócio que alguém está vendo a gente aqui, isso impacta na vida das pessoas. Então, assim, eu entendo... Aí uma interpretação pessoal minha, que eu não quero conflitar com nada, eu entendo que o império do anticristo, ele está muito ligado e tem uma força muito maior no campo espiritual do que no campo realmente material político. muito embora o espiritual acaba influenciando também. O que você está dizendo que no seu entendimento as coisas são completamente separadas. Eu acho que o império do anticristo, ele já começou ontem tempo. Porque a partir do momento em que o inimigo, o diabo, ele está avançando cada vez mais no combate a Deus e no combate a fé, no combate, nós estamos voltando ao neopaganismo. Isso é uma realidade nossa. Ontem eu estava até indo à Vitória, eu estava vendo um texto, um caso bobo, que aconteceu lá no Canadá. Uma mulher estava em casa, quando ela viu, tinha um veado morto, um animal, um veado morto. Ela instalou uma câmera, ela tinha uma câmera na casa dela, e ela falou assim, vou ver quais são os bichos que comem. Porque, de vez em quando aparecendo um bicho morto, ele come outro dia. Ela viu que eram duas meninas nus comendo um veado morto à noite. Elas podem ser loucas? Podem. Mas está iniciando novamente, está retornando, e com muita força, uma visão neopagan das pessoas, e até mesmo esses rituais, que são rituais profanos. No início do ano, o homem ficou nu na Basílica de São Pedro, no altar maior. Então, a Basílica teve que ser fechada para poder fazer o desagravo. Então, assim, está voltando. Como que eu vou dizer que não é o anticristo já agindo? Que já está agindo. Porque o anticristo, o diabo não vai encarnar. Só que encarnou foi Deus, o diabo não pode encarnar. Mas o anticristo é todo aquele que segue os preceitos diabólicos e tenta perder as almas. Então, assim, a nova ordem mundial é um braço do anticristo que já está aí. Entendi. A realidade espiritual já está aí para poder fazer as almas se perderem. E todo aquele que utiliza da política e utiliza dos meios culturais para fazer perder a alma é um enviado do anticristo. E aí o propósito da nova ordem mundial seria, uma das coisas seria a redução populacional. Também, a redução populacional também. Quem viu aqui aquele filme Vingadores, do Thanos, o Thanos levantou uma questão. Eu, particularmente, achei que o filme mostrou uma realidade que está acontecendo. É qual filme? O Vingadores. O Vingadores. O Homem de Ferro. Mostrou uma realidade que está acontecendo de uma maneira alegórica e as pessoas que conseguirem identificar de maneira profunda o que aquele filme está mostrando, elas vão rechaçar esse controle populacional. Porque o que o Thanos quis fazer era o controle populacional. E o Thanos, hoje, qual é a justificativa? Nós temos recursos finitos, uma população crescendo cada vez mais. Tem um sociólogo do século passado, Malthus. Ele criou a teoria Malthusiana. Malthus era um pastor protestante. Ele dizia o seguinte, olha, os recursos, a comida no mundo, ela cresce, você consegue produzir numa crescente em projeção aritmética. Quem é da matemática sabe. Projeção aritmética é, você soma 2 mais 2 mais 2 mais 2. A população, as pessoas, crescem em projeção geométrica. Ou seja, é a multiplicação. Sim. Vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, na projeção geométrica, você cresce muito mais do que a aritmética não consegue acompanhar. Ele falava, vai chegar uma hora que vai ter muito mais gente do que comida. E vai ter um fome, vai ter desgraça, vai ter desigualdade. Então, a gente tem que controlar o crescimento populacional para poder acompanhar o crescimento dos recursos naturais. Isso é uma falácia em si, porque a gente sabe, depois com os anos, que o desenvolvimento da tecnologia fez com que num pequeno espaço de terra você consiga produzir muita comida. Então, os avanços tecnológicos vão nos ajudar em providência. O debate é mais profundo que isso, né? É mais profundo. Mais profundo que isso. Essa tese dele cai por terra. Tanto é que ela já foi superada. Existe um neomaltusianismo. Já foi superada essa tese dele. Mas, de qualquer forma, aquilo que ele iniciou lá atrás gerou um pensamento de controle populacional em que, hoje, nos anos 60, a revolução sexual começou com o quê? Contraceptivo. Cabecinha. Depois, os contraceptivos como os de mulher, né? Pelo do dia seguinte. Sim, dia seguinte. O deal que a mulher colocou. Até que eles chegaram naquele ponto que eles gostariam. Tá, e se esses métodos não funcionarem, o que a gente faz? Ah, não. Aí a gente faz o aborto se a mulher não quiser. O aborto, ele é uma forma de controle populacional. De controle populacional, sim. Tanto que, ontem, olha só aqui como é que calhou, ontem eu fui na Assembleia Legislativa receber uma homenagem pela minha luta pela vida. O combate à cultura da morte. E a gente estava falando justamente isso nas nossas falas. Tem uma pensadora, uma filósofa, a Margarete Sanger, que ela criou essa ideia de se propor um planejamento familiar e ela criou clínicas de planejamento familiar ao redor do mundo, só que o pano de fundo era planejamento familiar. O que a clínica dela mais faz? Aborto. Aonde que as clínicas delas atuam? Lá nos Estados Unidos. Áreas, regiões, predominantemente, de população negra e pobre. Ela tem clínicas na África e não tem na Europa. Em áreas ricas. Em áreas nobres, ela não tem. Entendi. Por quê? A Margarete Sanger, ela tinha um pensamento eugenista de acabar com a população negra e pobre. Entende? O aborto, ele tem como pano de fundo liberdade sexual para a mulher, um pano de fundo de que a mulher tem o direito de escolher, mas, na verdade, no final das contas, é uma tentativa de controle populacional. E, pô, você vai controlar a população, é melhor você controlar a população de pobre ou de rico. na mentalidade de alguns, ah, vão controlar de pobre, de rico não. Pessoal, falaram do Daciolo aí que faz um embaralhado, mas, na realidade, nós estamos falando da nova ordem mundial e aí entra a questão do controle populacional e aí o Julinho está falando dessa questão que o controle populacional já se faz, de maneira discreta. Não, hoje em dia se faz de maneira declarada. Até declarada. Mas quem estaria por trás dessa nova ordem mundial? Quem seria? Há quem diga que tem 13 famílias no mundo que... É, o pessoal gosta de falar de algumas famílias, família Rockefeller, na época, família Ford, Jorge Soros, são realmente famílias de multibilionários. E aí, há quem diga que quem manda no mundo são essas famílias. Dizem que quem manda no mundo são eles. Eu acho muita presunção falar, eu acho, pelo menos. Muito embora eles podem ter, não só por serem ricos, mas um deles, por exemplo, que é o Bill Gates, não é só pelo dinheiro, mas o Bill Gates ele tem hoje uma 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 empresa que ela está presente em qualquer computador. Isso é uma realidade. Exatamente. Isso é uma realidade. Existem programas de computador que a gente tem que tomar cuidado que a gente conversa fora do ar aqui perto de um computador. Isso. Sabe se passa alguém e recebe essa informação. Exatamente. Isso é real. Isso é real porque pode acontecer. Mas, de qualquer forma, eu acho presunção falar que eles mandam no mundo. Só que eles ditam muitas regras. Sim. Eles ditam muitas regras. porque é aí que está que as pessoas não entendem. Eles não precisam, estes homens que são bilionários, eles não precisam corromper milhões de pessoas ao redor do mundo. Eles precisam corromper uma pessoa, o chefe de Estado daquele país. Se ele corromper aquele chefe de Estado, ele consegue fazer o que aquele chefe de Estado mande os seus subordinados, influencie os seus mandatários. É o efeito cascata, né? É o efeito cascata. É isso aí. Puxa, uma peça aqui em cima do dominó. Sim. Ele vai de um bom mundo. Esse é o primeiro. E aí, nós estamos falando dessas famílias, você citou o Bill Gates aí, não é só o poder econômico, né? Não. Não é só o poder econômico. O poder econômico é o poder de entrar na casa de todo mundo através de um computador. Isso aí. E veja bem, aí eu acho que o ponto principal desse debate aqui, já que a gente já está quase chegando ao final, é o seguinte. Por que da necessidade de numa política a gente buscar sempre pessoas virtuosas? Eu gosto de usar essa palavra virtuosa. O que é virtude? Virtude vem da palavra força, né? Virtus é força, né? É uma força que é espiritual, é uma força interna, não é uma força puramente de músculo, né? Porque força muscular você alcança através da academia. Agora essa força interna espiritual ela vem através de sacrifício pessoal. Por que pessoas virtuosas para podermos governar? E as pessoas virtuosas elas não vão se seduzir puramente por dinheiro, puramente pelo prazer. Esses caras eles podem oferecer o que for. Elas não vão se sujeitar a isso. Por que? Elas vão entender essa dimensão espiritual. Aí por que ele falou da questão do Papa, o satanista. ao Papa vai ser um anticristo. Por que eu não acredito? Duas coisas, né? Primeiro, porque Cristo deu a sua... Aí eles fazem uma contagem lá da quantidade de papo que está na Bíblia, faz a coisa, mas olha que é a viagem, né? É a viagem, porque a Bíblia não é clara nessas contagens. Então eles tentam encaixar. Mas por que? Cristo tem uma promessa dizendo que as portas do inferno nunca precoalecerão sobre a igreja. se o Papa algum dia for se tornar um anticristo, é o próprio Cristo que errou na sua promessa e segundo, o Espírito Santo que nos conduz. Então o Papa pode ser o mais pecador, como nós já tivemos muitos papos pecadores, promiscos, mas o Espírito Santo que conduz a igreja. Ele vai proteger a igreja apesar de nós. Ele vai proteger a igreja. Então eu não acredito que o Papa será o anticristo. E por uma outra questão, a virtude. a igreja quando eu falo igreja é ser corpo místico de Cristo. Ele é munido dessas virtudes que eu acho que é o mais importante para não deixar com que as tentações do mundo venham sobre nós. Eu gostaria de mandar um abraço. Manda. Eu estava todo em canal de aqui porque uma pessoa me encontrou essa mão e falou assim eu sempre te vejo na televisão e você não manda um abraço. Um abraço para Marilene e para o São Paulinho lá do Coronel Borges. Bacana. Eu sempre te acompanho e eu gosto de ver o seu programa. Que legal. Que show. Bem, Juninho, obrigado meu amigo. Abraço a você. Obrigado. Bom demais o tema aqui. Turma, fechando o programa aqui na Rede Brasil na noite na Rede Brasil. O programa sempre sete e meia da noite aqui na Mania FM na GDS nas emissoras de rádio de oito às dez da manhã. Um beijo para você. Fique com Deus e até amanhã se Deus quiser. Tchau gente. Tchau Brasil.